Vem pra cá, vem pra cá, vamos receber com muita emoção, você. Era pra ser uma homenagem, né? Mas eu fui zoada aqui. Não foi? Segura aqui. Não sei, eu não sei. Você vai segurar a sua bonequinha e eu vou segurar a outra aqui. Vem cá. Deixa eu dar um beijo pra Betânia. Fica no teu cantinho, pode? Manda um beijo pra mim. Betânia, beijão pra você, viu? Eu tava falando com a Betânia até agora no Facebook. Ah, é? Ela tá gostando? A história da Betânia chegou aqui pra gente por meio do Facebook. Olha só. Nós postamos uma foto, ela foi lá e comentou. Ela disse assim, gente, eu quero aparecer aí no beijo. Tá aí, você... Pera um pouquinho. Faz uma pose aqui pra Carol. A Carol vai... Aí, gente. Sorria. Nós estamos trabalhando? A Carol também. A Carol também. O serviço dela é nos colocar nas redes sociais. A Carol nas redes sociais. Você pode entrar no Facebook, você pode entrar no YouTube. É, quem cuida, gente, é a Carol. Ela faz um trabalho muito legal. É a Carol, a Carolzinha que cuida e ela cuida da gente pra valer. Deixa eu botar demorosinho aqui, apavorou aqui. Carol, gostou da mané? Eu tava dando uma olhada aqui. Dá uma olhada nas pernas dessa boneca, gente. Ai, cara. Alguém compraria essa boneca? Eu não sei se compraria, eu acho difícil. Olha, a Lu, eu quero falar... A Lu, ela foi dar um jeito no cabelo, hidratou e tudo, mas... Não, ficou legal. O quê? Ufa! Vou mostrar a foto do pessoal? Vamos mostrar. Você quer confiado ou eu mostro a foto? Não, não. Você falou do cabelo, lembrei do meu. Tá. Você viu? Eu tô de visual. Vixe! Oh, meu Deus. Esqueceu. Como ele é vaidoso, gente. Olha que lindo. O que que aconteceu aqui? Tu é bonito, hein, cara? Três pessoas pra me ajudar. A Cárita, a Nani e o Piona. Falou, ó, calma que você vai sair daqui hoje diferente. Ficou perfeito. Muito obrigado. Eu adorei. Muito obrigado. Vixe! Deixa eu contar uma piada errada. Vai, uma piadinha só. Uma piada. O Jãozinho chegou da escola, ele chegou em casa, aí ele falou assim, mãe, eu descobri uma coisa. A mãe falou assim, o quê, Jãozinho? Eu sou muito mais inteligente do que a minha professora. Mas como isso, menino? Ah, eu passei de ano, ela continua no mesmo? Aí ele chegou na escola, deixa eu arrumar aqui, a professora ficou sabendo isso aí, né? Chegou na escola no outro dia e falou assim, ô Jãozinho, me fala uma coisa, arroz é com S ou com Z? E aí? Aí ele falou, ó, e aqui na escola eu não sei, professora, mas em casa é com feijão. Gente! Ah, demorou. Olha, olha. Mestra das piadas sem graças. Ah, meu Deus do céu. Ai, deixa eu segurar a minha... Até o Cid Moreira. Até o Cid Moreira. Eu acho que esse é o Cid Moreira. O Cid Moreira do SBT Interior. É, o Cid Moreira, cara, viu? Mas vamos lá, Demorou, vem com a sua, só com a sua. Deixa eu segurar a minha filha. Tá aqui, deixa eu segurar a tropa. Eu seguro. Então vai. Então conta aí. Ó, gente, a gente vai começar vendo a foto da Ione e do Luiz Carlos. Vamos lá ver? É. Essa família linda aí, ó, eles dizem que assiste a gente todos os dias e eles são de Votoporanga. Que bom, um abraço pra Votoporanga, gente. Votoporanga, Hernandes. Ah, tem a Júlia também, de Santa Anastácio. Ela mandou foto com a avó dela. Aí, dá um beijão na vovó, Júlia. E ela mandou um beijo pra gente, viu? Agora tem pai e filho lá de Valparaíso. É o seu Jair Pedroso, tá vendo aí? E o Ed. E o Ed. Olha só. E essa que a gente vai ver agora é a Milena. A Milena é de Penápolis. Ó, tem pose, Hernandes. Tem pose. Fez até uma pose. A Priscila e o Carlos. Olha só. Muito obrigado por esse casal lindo aí. Que bom, que bom. Quer mais? Ah, tem uma família linda de coroados, demorou. É a Natália, o Marlon e a Emanuele. Olha lá. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Que focozinho. Lindo casal, né? Olha, filho. Muito legal. Vamos agora pra Jaci, perto de São José do Rio Preto. Olha que legal essa foto. É a Bruna e as três filhas. Todas ligadinhas do bem na hora. Vou falar o nome das meninas. Ó, a que tá olhando pra trás aí é a Laura. Depois a Fernanda e também a Marina. Um beijo especial pra vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho com a gente. E pra encerrar, quem assiste o Bem na Hora também é o Nicolas de Rio Preto. Cadê o Nicolas? Tá aqui o Nicolas vendo a gente. Vendo você no Bem na Hora. É, no Bem na Hora. Valeu, mandou bem. Muito obrigado, gente. É isso aí.